Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer na posse do novo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Música 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 Convido o decano do tribunal, sua excelência, senhor ministro Celso de Mello e o mais moderno, sua excelência, o senhor ministro Edson Fachin, para conduzirem o empoçando ao plenário. Música 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 Estamos acompanhando ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer na posse de Alexandre de Moraes no STF. Música 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 Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade, com a Constituição e com a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor diretor-geral que leia o termo de posse. Termo de posse de sua excelência, o senhor doutor Alexandre de Moraes, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2017, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Sob a presidência da encenitíssima senhora ministra Carmen Lúcia, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, sua excelência, o senhor doutor Alexandre de Moraes, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 22 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial da União, no mesmo dia, com base no artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pela senhora presidente, pelo empossado, pelos demais ministros desta Suprema Tribunal, pelo senhor procurador-geral da República e por mim, Eduardo Silva Toledo, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Aplausos 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 Peço aos senhores ministros Celso de Mello e Edson Fachin que conduzam o novo ministro a tomar o seu lugar na bancada. Senhor ministro, em nome do Supremo Tribunal Federal dou-lhes as boas-vindas na nossa casa, desejo que seja um período de muito trabalho, fecundo para o Brasil, para os cidadãos e que seja um tempo muito bom e muito virtuoso para a vossa excelência e para todo o tribunal com a ajuda que com certeza será muito grande de sua parte. Eu agradeço a honrosa presença do senhor presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, presidente do Senado Federal, senador Eunice Oliveira, na pessoa de quem cumprimento os senhores senadores da República aqui presentes, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, na pessoa de quem cumprimento os senhores parlamentares presentes nessa ocasião, o ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, na pessoa de quem cumprimento os ministros daquele tribunal, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, na pessoa de quem cumprimento os presidentes e membros de tribunais militares aqui presentes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, na pessoa de quem cumprimento os presidentes e membros dos tribunais regionais do trabalho, senhor Corregedor-Geral Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, doutor Osmar Serralho, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros de Estado aqui presentes, comandante da Marinha do Brasil, alminente de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da Força Aérea Brasileira, tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, senhora advogada-geral da União, doutora Grace Maria Mendonça, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados públicos, presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, na pessoa de quem cumprimento os membros daquele tribunal, senhor Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, o defensor-geral federal, doutor Carlos Eduardo Barbosa da Paz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamacchia, na pessoa de quem cumprimento os senhores advogados, governador do Distrito Federal, doutor Rodrigo Hollenbeck, governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, na pessoa de quem cumprimento os senhores governadores aqui presentes, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Mário Machado Vieira Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Belles Mascaretti, na pessoa de quem cumprimento todos os presidentes de tribunais de justiça aqui presentes, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Joi Vale, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Romeu Gonzaga Neiva, na pessoa de quem cumprimento os presidentes e membros de tribunais eleitorais, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime de Oliveira, na pessoa de quem cumprimento os presidentes de associações e institutos da magistratura, o núncio apostólico don Giovanni Anielo, senhores embaixadores estrangeiros, senhores juízes brasileiros, senhores familiares e amigos do Impossando, senhoras e senhores, os nossos agradecimentos pela presença nesta ocasião. E cumprindo a finalidade desta sessão, declaro a encerrada e solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada do excelentismo, senhor presidente da República, das autoridades que compõem a mesa e demais autoridades que estão no tablado, bem como dos familiares de todos, as autoridades, até o seu deslocamento para o Salão Branco, onde o senhor ministro Alexandre de Moraes receberá os cumprimentos. Agradecendo a todos, desejando a todos, um excelente final de dia, uma excelente noite, declaro encerrada a presente sessão. Nós acompanhamos ao vivo, de Brasília, a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de posse do novo ministro do STF, Alexandre de Moraes, conduzido pelos ministros Celso de Mello e Edson Fachin, Alexandre de Moraes fez o juramento regimental para o cargo e ouviu a leitura do termo de posse. Na sequência, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, declarou empoçado o novo ministro Alexandre de Moraes. Mais informações sobre esse assunto você acompanha nas edições do Repórter NBR ao longo da nossa programação. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto